Calunga, a gente entende que é uma origem vindo da África, né? Calunga quer dizer povo guerreiro, manto sagrado. Aqui é uma comunidade quilombola. Tem quase 300 anos que nós vivemos aqui, nossos antepassados viveram e nós continuamos. A grande ansiedade que a gente tem aqui é que os jovens não saiam daqui da comunidade para ir para a cidade. A comunidade é uma só, só porque é dividida em três municípios, né? Que é Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. Em torno de 1.800 famílias já. A sobrevivência aqui é da agricultura. O forte aqui, né? É a mandioca. Turismo aqui, a gente quer um turismo controlado, né? Para a gente trabalhar e gerar emprego e renda na nossa comunidade. Nós temos aqui um memorial, né? Tinha fazendeira aqui querendo fazer carvoaria aqui dentro. Eu que batia de frente assim, porque senão o nosso cerrado já estava desvastado. Então preservar a comunidade sabe preservar. Druidade sabe que se lançassem para a cidade? É a população que será levado dentro.